Oh louco! Carrega! Carrega! Dois anos pra carregar, irmão! Fala baixo que eu não sou surdo! Toma aí o 2.0 aí pra você, ó! O grito do alfa! O 2.0! E eu peguei leve, hein? Eu peguei leve! Não quis gritar muito alto, não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!